Ainda Sinto o Seu Perfume O brilho forte dos seus olhos Que ilumina minha alma Não quero iludir meu coração Pois eu sei que a distância nos separa Nossas vidas tomam rumos diferentes Cada um na sua estrada Sei que um dia você pode estar Pronta pra me seguir Quanto isso tenho que esperar A data e a hora certa De você chegar Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Ainda sinto o Seu Perfume Que embriaga o meu ar O brilho forte dos seus olhos Que ilumina minha alma Não quero iludir meu coração Pois eu sei que a distância nos separa Nossas vidas tomam rumos diferentes Cada um na sua estrada Sei que um dia você pode estar Pronta pra me seguir Pronta pra me seguir Pronta pra me seguir Pronta pra me seguir Ainda te espero Ainda te espero Ainda te espero Pronta pra me seguir Ainda te espero